Deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Então deixa, deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Vamos ver o outro, balançamento Quando o meu pedão da droga fica com a Xota piscando O baile tá lotadão e ela passa sarrando O DJ foi que falou que ela é buceta bandida Adora a roça na droga com o pedão de trinta Adora a roça na droga com o pedão de trinta O caboceta bandida O caboceta bandida O caboceta bandida Vão nem te dar pra você, uma rádio envolvida Vão nem te dar pra você, uma rádio envolvida O CPT que hoje é um videozinho exclusivo O CPT que hoje é um videozinho exclusivo E se visitando a coisa toda, vamo, vamo, quarela, pateta Vinam, vamo, vamo, quarela, platete Vou me lá, vamo, quarená, vamo, quarela